Seja o camaradou ruim aqui, vai atrás dele! Para agora, para! Calma aí, meu pai. É, quem tá te ligando aí? Meu pai. Oi, Serginho. Explica, vai, Serginho, o que aconteceu. Deu ruim de novo. O que foi? Eu tava passando lá em frente, tava dando uma caminhada com uns amigos meus. Eu vejo lá uma lanterna lá de novo, pô. Qual foi? É, explica, vamos explicar pra quem não entendeu. A gente viu uma vez lá na casa do Serginho, uma pessoa, tipo com uma lanterna. Não foi isso, Serginho? Foi. Chegou a polícia, chegou todo mundo, segurança, meu pai. Deve chamar o pai dele, foi um caos assim. E beleza, porque é uma casa que o Serginho tem que ele não mora, né? Então, tipo, a gente sempre tá vigiando e tal, porque às vezes a pessoa quer ir morar lá e não pode morar lá, né? É, e aí, do nada, o Serginho falou que viu uma lanterna lá. A gente pegou a câmera e tá querendo ir lá pra ver. É, eu acho que a gente teria que se adiantar, né? Mas é perigoso. E aí? Ué, a gente passa, sei lá. A gente passa lá na frente, ninguém vai entrar. Para o carro, sei lá. É, não vamos entrar. Não vamos entrar. Eu não quero entrar, não. Não vamos entrar. E aí, Matheus, o que que tu acha? Tá muito bom. Não entrar, não entrar, não entrar. Mano, não entrar, por quê? Isso é perigoso. Daquela vez, daquela vez a gente não entrou. A gente não entrou. Ele é um cara correndo assim? É verdade. Eu entraria, mano. Não, daquela vez a gente não entrou, a polícia veio e a gente não entrou. Eles entraram, né? A polícia entrou. E outra coisa, e se for aquele cara que entra aqui também? Nossa! Pode ser. Se ele pode ficar entrando em outras casas também, mano. Não só. Verdade, verdade. Vamos lá, vamos lá ver. Vamos logo, vamos lá. Que doideira, hein? Seu pai vai pra lá também, Serginho? Ele falou que tá na rua agora. Então vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue espantar, fazer alguma coisa e a gente pode ligar pra segurança também. É, bora. Bora ver se é o mesmo cara que entra aqui, né? Galera, a gente tá indo lá na casa do Serginho, né? Ver o que que é isso que tá acontecendo. O Serginho falou que viu. Mas, bom, eu espero que não seja nada. Eu espero que seja alguma coisa que ele acha, né? Que tem alguma coisa. Ele falou que viu a lanterna lá. É, mas pode também não ser nada. Chegou lá, ela amassou nervosão. Estou falando pra ouvir. Cara, é por causa da outra vez, né? Mas, cara, eu não acho meio prudente de a gente ir, entendeu? Se você viu mesmo. Não, mas olha só, como que foi da outra vez? Isso aconteceu. Porque a gente não tava aqui. É, eu não tenho que chamar a polícia. A gente tava gravando um outro vídeo. Não era? Acho que esse vídeo nem foi postado. Não, a gente nem foi postado. Mas não foi. Não, mas a gente não gravou essas coisas. A polícia não. A gente não gravou. Não gravou chegando. Na moral, papo reto. Eu vi alguém passando ali. Sério? Sério? Ali? Vamos lá ver então. Bora, bora correr. Não vai, gente. Tô falando. Sério, mano. Vamos, galera. Aí, ó. Tô falando. Ali tem uma luz. Gente, tem uma luz mesmo na casa do Serginho. Ali tem uma luz mesmo. Olha lá. Isso, é uma moto. É uma moto. Sai, mano. Sai da frente. O que é isso? Gente, a câmera deu ruim aqui. Vai atrás dele. Bora, bora, bora. Bora. Vai, por ele, corta caminho. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui, corta caminho e vai sair na frente dele. Vem, 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 vem. Bora, bora. Vai, bora. Aqui, aqui. Ele tem que passar por aqui. Só tem que passar por aqui. Olha só, gente. Olha, eu tô com muito medo. Porque se ele, sei lá, quiser fazer alguma coisa com a gente, gente, a gente não conhece esse homem. Não, mas tem que descobrir quem é. Mas olha só, tem câmera em todo lugar. Não, mas olha só, não tem segurança. A cabine tá vazia. Nossa, tá vazio. Tá vazio? Tá vazio. Vamos atuar, galera. Tá vendo? Já tá vindo lá embaixo, tá lá embaixo. Tá vindo lá embaixo, aquela luz vermelha lá embaixo, ó. Vamos montar, vamos montar tipo uma cerca. Vamos tipo assim, é, boa, boa, boa. É, aí, tá, gente, fica ali, fica ali, ó. Se ele vier a passar, a gente sai. Não, se ele for enfrentar... Mas ele vai ter que parar no quebra-mola, que ele não vai. É, vai ter o quebra-mola. Porque não tem como passar. Abre, abre, abre. Abre, abre. E a gente espera só a moto. Ih, ele parou? E ele vai pra uma casa, ele tá indo devagar, hein, a moto. Tá indo muito devagar, gente. E ele tá vendo a gente aqui. Bom, todo mundo fica pronto, então. Galera, vamos, 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 não deixa a brecha, não deixa a brecha. Tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Tá vendo, tá vendo. Tá vindo. Pra ir embora tem que passar aqui. Parou, 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 parou. Parou, 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 parou. O quê? Meu Deus, gente! Meu Deus! Meu Deus! O que que tá vendo, gente? O que que tá vendo? O que que o moçá fazendo na casa do Serginho? Desliga, pai. Eu ia chamar a polícia, tia. Não, mas eu vi o anúncio, pô, aquela casa tá anunciada. Fui lá ver a casa. Um número, um telefone, tinha um número de telefone lá, pô. Tem alguma coisa errada. Sim, pai. Tem alguma coisa errada. Tem anúncio no jornal. Tem anúncio no jornal dizendo que a casa tá anunciada. Fui dar uma olhada no anúncio. Mas é essa hora? Essa hora? E aqui? Aqui? E por que que você não falou com a gente? Não falou com o Serginho, né? Olha só, tudo tem uma explicação. Eu fui visitar a Ju. Eu tava aqui perto. Eu fui visitar a Ju. Hoje eu trabalhei. Aí falei, pô, vou lá dar uma olhada naquele anúncio. Aí cheguei, falei, pô, legal o anúncio. Olha isso daqui. O que que é isso, pai? Pai, o que que é isso? Não. Não tô acreditando. Isso aqui é negócio do meu trabalho. É uniforme. É uniforme? É uniforme do trabalho, pô. É uniforme? É a roupa do Face. É a roupa do Face. É uniforme. Ele escondeu, pai. É uniforme, cara. Isso é uniforme. Tá dando mole aí. É uniforme do trabalho, pô. Tô falando. Isso é uniforme do trabalho. E calma aí. Tem mais perguntas. Por que que ele correu quando a gente apareceu? Eu achei que era o dono. Eu achei que era o dono da casa que tava me vendo. Ué, meu pai, pô. Ele não foi visitar? Ele não foi visitar? Sim, pô. Eu não reconheci. Mas tava todo mundo aqui, pô. Tô achando tudo muito estranho. Ah, Rafa. Tava todo mundo aqui. Não, mas eu não reconheci. Porque era uma surpresa, entendeu? Eu não queria que ninguém soubesse que eu tava interessado na casa. O negócio foi esse. Entendeu? Tá esclarecido agora? Agora? Gente, você é do trabalho. Muito parecido. Não é possível. É muito igual. Não, não. É do trabalho aí, pô. Deixa aí. É muito estranho. Tô achando estranho. Mas pai... Tia, abre isso aí, Tia. Não, não. Tá com defeito. Não tá abrindo, não. Deu defeito. E como que vai cagar a roupa do trabalho? Vai destravar? Travou, pô. Travou. E tá trabalhando como? Tá trabalhando como esse tempo todo? É? Esse tempo todo eu tô trabalhando como? Não, isso aí foi a roupa que rasgou hoje. A roupa do trabalho que rasgou hoje. E ficou com defeito hoje? E ficou com defeito hoje? E aí botei dentro. Quando eu tentei abrir, quebrou. Aí eu vou... Cara, mal contado. Mal contado. É muito estranho. É muito estranho. E a casa do Serginho é pertinho da mansão. Por trás ali, ó. Chega lá. É. Chega rapidinho. Já era. Tinha outra pessoa com você? Vocês estão tirando outras conclusões. Eu tô interessado na casa lá. Eu fui dar uma olhada lá no anúncio. Eu não tinha um telefone. Eu falei, vou confirmar a tua placa. Mas você falou que tinha um telefone na porta da casa. Ai, falou. Falou mesmo. Mas caiu a placa. Caiu a placa. Caiu a placa. Tá muito estranho. Caiu. Não, não, não. Aqui não. Ele acabou de se entregar. Olha só. Presta atenção. Tá vendo essa casa aqui? Ela tá anunciada. Olha a placa como é que tá ali. Olha a placa. Pode olhar. Caiu lá. É a mesma coisa. Pode olhar. Caiu a placa ali, ó. É muito estranho. A gente teve que cortar caminho por aqui pra chegar na moto. Eu achei que eram os donos. Por isso que eu saí correndo, pô. Eu não tinha... Pô, mas tem sete donos? Cinco donos? É. Tá muito estranho. Pai, por que você não falou comigo? Rafa, vai no condomínio. Não. Antes você me ligou falando. Rafa, vai no condomínio. Falar alguma coisa desse tipo assim. Por que você não me ligou? É verdade. Eu ia fazer surpresa. Eu ia comprar uma casa e ia fazer surpresa. Isso, eu ia fazer surpresa. Porque se eu falo, falo assim. Pô, tu vai comprar essa casa aí, não sei o que lá. Aí começa a botar areia. E eu queria fazer surpresa. Só isso. Cara, meu pai tem essa mania. Tipo assim, de fazer tudo antes. Só falar quando dá certo. Mas, gente, esse tipo de coisa, né? Comprar uma casa... Tira a mão desse, gente. Tira a mão desse. Deixa eu ver. Olha aqui. É o quê? É o fogo. É o fogo. Eu vi o fogo. Eu tô vendo fogo. É o fogo. Puxa, puxa, amor. Puxa. Olha aqui. Olha, gente. Olha. Parece o fogo. Parece o fogo. Pega 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 o fogo. Joga. Gente, ele foi embora. Foi embora. Ele foi embora. Bizarro. Será que ele é o Face? Eu tô achando muito que ele é o Face. Não, pra mim é que o Ali era o fogo da roupa. Ou será que... Ou será que, tipo, ele tá junto com a produção em alguma coisa? Ele foi embora. Que estranho, galera. Eu acho que assim, não tem mais o que duvidar, gente Gente, eu acho que é ele E depois ele ficou naquele papinho, quando ele apareceu, não fez Ai não, porque pegaram a Ju, pegaram a Ju Mas calma aí, calma aí Rafa, você tem que aceitar Calma aí, tava na casa do Serginho Por que estava na casa do Serginho? O que o Serginho tem a ver com isso? Calma aí, meu pai Quem tá te ligando aí? Oi, pai Oi, pai Tô te ligando, velho Olha a porta do celular dele Não tem nenhuma chamada aqui Não tem nenhuma chamada É meu pai te ligou, porra, aqui Por que que seu pai te ligou? Tá vendo? Será que o pai é o pai dos faces? No seu lado do Serginho Meu pai aqui, ó Tu é o face, Serginho? Que face, caramba Tô há mais tempão sem ver você, a gente tá achando o mesmo Por que que você foi lá chamar a gente pra ver uma coisa misteriosa? Mano, mano, mano Pode ser que a casa esteja cheia de faces já Meu Deus, a nossa casa deve estar cheia de faces A casa pode estar cheia de faces Isso pode ser... Vamos voltar agora Vamos voltar agora Vamos voltar agora Gente, olha só Meu pai É o face, cara Não tem o que discutir Eu não sei Tô em dúvida ainda Não sei se tem alguma coisa envolvida com a produção ou não Eu acho que o Serginho pode estar envolvido também Ah, é? Ainda tem isso Eu achei estranho Eu tava falando com o seu pai da polícia Como é que eu tô no tio Ah, é o Serginho? Eu achei muito estranho O meu tio saiu da casa do Serginho E do nada ele recebeu a ligação Não, sem contar que do nada ele veio aqui chamar a gente também É verdade, é verdade Eu acho que ele pode estar envolvido Serginho, desculpa Bom, galera, comenta aí mais o que que vocês acham Quem é o Face? É o Evandro Suspeito aqui, ó Suspeito é o Evandro Bom, gente A gente vai debater um pouco aqui Ver o que que a gente faz Mas eu tô suspeitando muito do meu pai Acho que ele sim pode ser um Face O Serginho também Acho que pode estar envolvido nisso Não tenho certeza Ou alguma ligação com a produção É, é, é Você tem, Serginho Pô, fala pra gente É, Serginho Galera, comenta aí Ela gosta da Letícia Acabou O BBBRL Tudo Bom, galera, comenta aí mais o que que vocês acham Quem é suspeito Se é o Serginho Se é o Evandro Se é o pai de Serginho Deixa o like no vídeo É, você falou que ligou pra ele É Lógico É, comenta aí Será que é meu? Meu pai Meu pai Meu pai Bom, gente Se inscreve no canal Deixa muito like nesse vídeo Um super belo E adoro no vídeo Tchau 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 Tchau